1, 2, 3, 4 Don't know what you're saying You're flying higher than a plane And I'm not complaining Bom dia, eu sou a Gabriela Silva e bem-vindos a mais um vlog Então, hoje é dia 8 de julho e são 9h20 Eu decidi vir aqui fazer um vlog porque sim, um vlog das minhas férias Logo à noite também tenho uma festa da minha tia que faz anos hoje Hoje é só logo à noite às 8h Então é isso Acompanhem aí o meu dia sem fazer nada Agora são dez e oito e todos os dias a minha mãe desde que começaram as férias deixa-me aqui um papelzinho para dizer o que é que eu tenho que fazer hoje é sempre duas ou três coisas no máximo e uma delas é sempre lavar a louça de pequenas porque os meus pais saem para trabalhar e não têm tempo e a outra é limpar bem o meu escritório hoje é limpar bem o meu escritório ontem foi limpar o pó do meu quarto mas então é isso, agora vou lavar a louça e depois tenho que ver o que é que vou fazer a seguir Então agora vamos fazer o meu skin care eu ia dizer o nosso skin care mas o meu skin care da limpeza da pele etc em primeiro lugar eu venho com este creme de limpeza como vocês viram ele é de Berlin e eu adoro espalho pela cara para limpar a minha cara depois isto eu venho com um algodão e com um tónico e por ultimo eu venho com este hidratante aqui também da Iberlin e agora vou levar os dentes decidi que vou arrumar o escritório agora porque assim já fica e depois eu posso fazer o que eu quiser e eu vou-vos mostrar como é que ele está então o escritório está assim não dá tipo wow uma desorganização de outro mundo mas eu quero arrumar isto tudo deste lado temos aqui a estante que tem bastantes coisas também aqui estão os meus livros de 9 ano não estão todos aqui alguns ainda devem estar dentro da mochila mas como vocês conseguem ver está um bocadinho desarrumado na verdade eu quero arrumar isto e depois eu tenho que ver onde é que eu vou pôr os meus livros de 9 ano porque eu não vou usá-los mais décimo ano espera-me então já está bem melhor olhem está tipo mais vazio estão a ver? aqui eu deixei os meus cadernos de 9 ano e aqui os livros e o resto está tudo normal como sempre vai ficar estas duas prateleiras depois mais para a frente vão-se desvaziar para eu colocar as coisas de décimo ano agora são 10h40 e eu vou fazer a minha laqueagem não vou fazer nada mais fazer a minha laqueagem diária em primeiro lugar eu vou sempre molhar a minha esponjinha para pôr o corretor esponja úmida e agora é hora de passar o corretor eu utilizo este corretor aqui da Maybelline depois eu venho com o pó que é também da Maybelline é este daqui depois é só espalhar com o pincel fofinho depois eu venho com esta paleta que eu comprei na Primark com o contorno e depois com o blush e contorno na minha cara e depois com este pincel mais fofinho eu aplico estes dois blushes e depois eu pego nesta paleta aqui da Maybelline e eu coloco um bocadinho destes dois iluminadores e agora eu pego numa paleta qualquer qualquer numa paleta qualquer eu vou utilizar este daqui pego numa sombra preta para pintar para fazer o meu eyeliner com um pincel assim fininho e agora sim por ultimo eu vou curvar as minhas pestañas e passar este rímel aqui da Maybelline também e agora um glossinho só para finalizar e para hidratar a boca e agora um glossinho mate finalizada e agora vou vestir alguma coisa não sei, hoje vai estar mais calor tem estado um bocado frio mas hoje vão estar 25 graus sábado vão estar 31 graus mas pronto hoje vão estar 21 graus não, 21 não 21 agora mas vão estar 25 graus então não sei se vou ir à piscina ou assim talvez não sei vou ver o que é que vou vestir agora então estou ai credo tanta luz estou assim com uma roupa mesmo de ficar em casa e as calçõezinhos com este top e por baixo estou com o biquini e é isso agora vou fazer a minha cama e já volto com vocês tiktok time let's go então agora são 11h37 e eu vou fazer o almoço não me julguem é pá eu acordei cedo tomei porque era um monte cedo então vou almoçar cedo o que é que eu vou fazer? vou fazer umas batatas jura, estas batatas são o melhor cena da vida a minha mãe costumava comprar batatas cortar e fritar mas tipo ela encontrou estas e são tipo as melhores batatas da vida inteira por isso patrocinem por favor vou fazer com umas hambúrgueres da Ibo só que não há pau de hambúrguer então vou ter que fazer um hambúrguer no prato é bom, não é tão bom mas passa assim e isso agora bora pôr as batatas a fritar agora o almoço tem que aquecer só para já que posso ajudar bilhões odeio este barulho hora de pôr as batatas a hora de pôr a cola é o que? o almoço tem meio o almoço tem meio malditas batatas acho que estou a ficar eu deixei aquecer muito óleo acho que eu não são instintados até aqui para o hambúrguer só vou deitar um bocadinho de azeite vou deitar um bocado de azeite vou muito cozinhar ele aí óleo vou muito cozinhar ele aí óleo o que é que eu vou fazer? tem que ver o que é que eu vou pôr no meu hambúrguer porque não tenho pão então entiado tem que ver o que é que eu vou pôr vamos visitar o meu frigorífico o que é que não pode... nossa isto está com zoom não sei porquê o que é que não pode faltar? azeitonas pretas azeitonas pretas são tipo vida estão a ver eu não vivo sem azeitonas pretas vou pegar em ketchup e maionese isto eu usaria normalmente para pôr tipo no pão ai não isto eu usaria para pôr no pão de hambúrguer mas vou ver onde é que eu vou pôr agora o que é que eu vou fazer? vou fingir que tem aqui um pão de hambúrguer estão a ver? mas não tem mas vou fingir que tem então eu vou pôr um bocadinho de maionese não sei o que é que a minha mãe compra destas maionetes ao invés de compradas de uma ketchup isto tem um nome este molho? acho que é sim e vou deixar assim não liguem aí isto ok, isto está horrível mas enfim a base de caixa é vida ok, já achei tenho uma história para eu vos contar sobre azeitonas foi uma melhor cena da vida eu estava a viver em moçambique eu vivi em moçambique um ano eu era pequenina eu tinha 6 anos e as azeitonas tinham acabado então eu vi aquilo e eu hummm por que não beber o sumo das azeitonas? eu peguei no pote e eu bebi aquele sumo inteiro que traz dentro aquele molho inteiro que traz dentro das azeitonas eu bebi aquilo tudo e soube-me pela vida essa é a minha história digam aí embaixo nos comentários se vocês tiverem alguma história estranha com comida digam aí embaixo nos comentários que eu vou querer saber e vou dar like em todos os comentários e aqui então para o conjunto todo do biquíni não vou mostrar muito senão no youtube hummm e então já agora vou lá para fora apanhar sol a piscina tentar ficar com marca eu já tenho um bocado mas acho que não dá para ver na câmera é só tipo mesmo um bocado estão a ver na parte de baixo na parte de baixo eu tenho mais do que na parte de cima mas é isso bora lá passem protetor solar amigos porque sim protetor solar deixa-vos bronzear na mesma não vos vai tirar o bronze estão 4 da tarde agora e eu acabei de sair do sol eu estou lá tipo imenso tempo juro estar ao sol é bom mas cansa e eu estou toda suada por isso eu vou tomar um banho agora tenho que ter a maquiagem tenho que depois mais aqui um bocado me preparar porque o jantar é às 8 só que é um bocado longe então depois tenho que escolher a roupa e assim e olhem isto na parte de cima na parte de baixo tinha um bocado na parte de cima não tinha nada quase e eu fiquei com isto só deste tempo que eu estive ao sol por isso imaginem agora a partir de hoje assim o resto das feiras todas este tempo ao sol eu vou ficar preta agora vou então tomar um banho porque eu estou toda suada já tomei banho já limpei a cara não vos mostrei porque é exatamente igual àquilo que eu faço de manhã e agora o que eu vou fazer é uma máscara para a cara isto são umas mostrinhas que me vão entrar da loja dela às vezes ela é uma máscara anti-poluição de rosto enfim e eu vou pôr aqui porque não há potência lá vais buscar o pó então eu vou pôr aqui o pó um bocadinho de água e depois vou mexer tá eu não sei se é assim não sei se é nesta consistência não sei se isto chega para a minha cara toda mas eu vou pôr pronto já passei a mágica e agora eu vou ficar com ela tipo uns 20 minutos até às 5h30 são 5h10 agora ainda sobrou um pouco por isso a próxima já sei o que tem que fazer nele ok maquinagem pronta ainda não arranjo o cabelo e ainda não escolhi a roupa vou olhar aqui a mim ainda não escolhi a roupa eu estou aqui a ver mas eu acho que isto é muito de pré não sei bem tipo já estive a ver aquilo tudo e eu não sei sinceramente o que é que eu vou lá estou à espera que a minha mãe chegue a casa que ela disse que está quase a chegar para ela me ajudar a escolher e eu não sei como é que isto funciona isto não é assim mas isto também não é assim eu acho se for assim é horrível mas tipo assim mas não se segura estão a ver enfim não sei o que escolher já fiz a minha maquinagem fiz uma cena boa assim por só ver a base contorno sei o que é eyeliner e batom tenho que ir a gravar com ela a minha mãe acabou de chegar por isso eu vou ver a roupa e depois eu mostro-vos o que é que eu escolhi e depois eu mostro-vos eu vou lá e aí que eu vou lá é que eu vou lá